No início da tarde desta segunda-feira, dia 28, após denúncia, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de ameaça e agressão e maus tratos a idoso na rua José Lino Petri, no centro de Petrolândia. Segundo a denúncia, um homem de 52 anos estava ameaçando e agrediu seu próprio pai de 80 anos, sendo que, com a chegada das equipes da Polícia Militar e a confirmação do fato pela vítima e testemunha, a polícia prendeu em flagrante o autor no interior da residência, pois residia com a vítima. Segundo o relatório policial, o autor continuou agressivo, desacatando os policiais. Foi dado voz de prisão e conduzido para a Delegacia de Polícia de Ituporanga e encaminhado a vítima e a testemunha para as providências legais. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Obrigado. 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 Obrigado.